Os caleiros que entraram nas universidades e politécnicos neste ano letivo não beneficiam ainda, obviamente, dos planos em curso que visam aumentar o número de camas, como acontece em Aveiro, com vários projetos em andamento. Nestes dias, a principal preocupação destes alunos e das famílias, a parte de deslocados, é conseguir alojamento o mais perto possível da universidade, o que equivale a uma renda mais elevada por um apartamento partilhado ou um quarto, em relação às imediações do centro da cidade. E, como tem acontecido nos últimos anos, agravaram-se também, na entrada deste ano letivo 2023-2024, com os preços a subirem 65 euros, em média, por mês, comparando com o ano passado, ultrapassando a barreira dos 300 euros. Se a média da renda mensal em Aveiro atinge este ano os 320 euros por mês, foi de 255 em 2022 e 222 euros em 2021. Os preços podem descer à medida que nos afastamos do centro da cidade, mas a retransportação que existe à disposição não acompanha, segundo a Associação Académica, o que poderia facilitar a opção para um alojamento mais afastado. Neste ponto, a Câmara tem insistido junto da Associação Académica para indicar as necessidades, mas não tem obtido resposta, segundo declarações do Presidente da Câmara de Aveiro. A oferta é menor do que a procura e os preços são mais altos este ano. Durante a procura, continuam o mesmo tipo de dificuldades, isto é, a visita a possíveis alojamentos, com condições que não satisfazem, acrescentando-se à ausência de emissão de faturas por parte de alguns proprietários. No plano de residências do Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior, promovido pelo Governo, ao abrigo do PRR, está em causa um investimento global que ultrapassa os 300 milhões de euros em Aveiro, entre 500 novas camas e perto de 800 camas a reabilitar, com apoio de fundos da União Europeia, através de projetos da Universidade, da Movi Jovem e da Cruz Vermelha Portuguesa. A Câmara de Aveiro tem promovido a construção, mediando o investimento privado no alojamento estudantil, para já com poucos resultados, havendo o compromisso de um investidor na construção de uma residência na atual zona de estacionamento automóvel, junto do autocarro-bar.